O Conselho de Governo Econômico e Social da República, o SEDES, tem como objetivo pensar o Brasil e o seu desenvolvimento a partir de várias matrizes, seja no ponto de vista econômico, social, e principalmente mostrar um pouco das relações internacionais e nacionais. É nesse intuito que nós nos aproximamos, com o Conselho, das relações com a África. E a experiência do Conselho serve como uma forma positiva desses países também estabelecerem o diálogo. Um outro ponto também importante é que o SEDES participa do Conselho Mundial de Conselhos com mais de 70 países, propriamente dito. E esse Conselho tem um debate muito interessante, porque tem um grupo muito forte de conselhos de países africanos que estabelece como ponto fundamental a relação do diálogo, do conhecimento e da tolerância. E aí E aí E aí Obrigado.